A Feira do Livro de Lisboa está de regresso e repleta de novidades. A maior edição de sempre da Feira do Livro de Lisboa é assim que tem sido anunciada. Com 340 pavilhões e 140 entidades presentes, o evento tem também uma nova visão. Este ano apresenta um conceito mais sustentável com os estandes construídos com materiais recicláveis. A iniciativa conta com mais de 2 mil atividades programadas, entre elas debates, sessões de autógrafos, atividades para as crianças ou até uma exposição de homenagem ao ator Rui de Carvalho. Dos mais jovens aos mais velhos, todos são bem-vindos ao Parque Eduardo VII e a família Reco não podia deixar de ir. Mãe e filha aproveitaram amanhã para passear e comprar alguns livros. E a pequena Inês sabe bem qual é o que vai escolher. Gosto do livro da Aveninha da Mulan. Eu só sei ler a história da Capuchinho Vermelho, só sei ler essa história, as outras é que não. Mas o meu pai e a minha mãe às vezes contam-me histórias à noite. Para a mãe Ana, ir até à Feira do Livro já é um ritual que não pode faltar. Já vimos desde que ela é pequenina e já há muitos anos que vimos, todos os anos vimos. Acho que é muito importante, até para incentivar um bocadinho a leitura de todos nós e até porque aqui depois também encontramos bons preços, preços acessíveis que não há depois no outro lado. Tal como esta mãe, também a livreira revela a importância destas iniciativas. É muito importante que os minutos comecem de pequenino a ler. Na Feira conseguimos expor o nosso fundo de catálogo, para além das nossas novidades. muitas vezes nas livrarias, nas grandes livrarias, eles acabam por passar despercebidos e portanto é uma forma de nós vendermos diretamente e termos a nossa exposição à nossa maneira. A Feira do Livro de Lisboa vai decorrer até 11 de setembro. A Feira do Livro de Lisboa vai decorrer até 11h30, e aí